Essa quinta chega aos cinemas, o novo Mansão Mal-Assombrada, que é aquele típico filme que poderia ter ido direto pro Disney+. Ele tem essa vibe de Disney+, logo quando você começa a assistir ele. Porém, ainda assim, ele é aquele entretenimento agradável que se você tiver tempo, assista no cinema, você vai curtir a experiência e leve seus filhos, sobrinhos, quem for ali de criança, eu aposto que ele vai curtir também. Hoje eu vou falar sem spoiler sobre esse novo filme da Disney, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui. E claro, deixe seu comentário lá embaixo se você pretende assistir Mansão Mal-Assombrada, se você vai assistir no cinema, se você vai esperar chegar no Disney+, coloca lá que eu quero muito saber. Pra quem não sabe, a Mansão Mal-Assombrada é basicamente uma atração dentro dos parques da Disney. E o filme de 2003, estrelado pelo Ed Murphy, foi uma forma da Disney capitalizar em torno dessa tal atração do parque e também fazer com que a atração do parque se tornasse atrativa novamente, fazendo com que mais pessoas assistissem o filme e depois fossem ao parque relembrar os bons momentos que eles passaram vendo o filme ou tentar, sei lá, emergir nessa atração igual os personagens do filme emergiram. E por mais que o primeiro filme de 2003 não seja aclamado pela crítica, seja aquele filme que foi mal avaliado na época que foi lançado, ainda é aquele filme divertido que passa uma sensação boa. A gente assistindo ele na Globo um domingo à tarde, ver o Ed Murphy gritando e correndo era um passatempo muito bom dos anos 2001. Não sei se vocês assistiram também quando passava na TV, mas eu adorava assistir esse filme. E ele conseguiu entregar muito prometido o que era fazer com que uma história familiar se desenrolasse dentro dessa mansão. A gente teve a atmosfera da mansão que tá lá no parque. Então a Disney conseguiu fazer o que eles queriam fazer, que era fazer com que a ativação do parque se tornasse ainda mais atrativa. E esse novo filme de 2023, mesmo que seja completamente diferente do filme de 2003, ainda assim ele é aquele entretenimento agradável que vai cativar uma nova geração. Na trama nós conhecemos o Ben, um ex-astrofísico que se tornou um guia turístico frustrado de Nova Orleans, que constantemente lamenta a morte da esposa Lisa. A vida do Ben tá bem triste, melancólica, e do nada um tal padre Kent aparece na porta dele, oferece dois mil dólares pro Ben ir até uma mansão mal assombrada pra ajudar a Gabi, o filho dela, o Travis, a lidar com alguns espíritos malignos que habitam aquela mansão. Então ele vai até lá, faz tipo um clique-clique numa câmera dele, e fala, não, tem espírito nenhum aqui. Só que quando ele volta pra casa, tem espírito sim. E ele percebe que os dois mil dólares não valeram a pena, porque agora ele ficou meio que marcado pelo espírito, e ele tem que voltar pra mansão pra resolver o caso envolvendo esses fantasmas, e pra ajudar nesse tal caso, ele também chama um professor de faculdade que conhece a história da mansão, interpretado pelo Danny DeVito, e uma médium hilária, vivida pela Tiffany Haddish, ele vai fazer contato com esses tais espíritos pra tentar entender o que eles querem, onde eles querem chegar, quem é o grande mal em tudo isso. Daí a investigação vai, a investigação vem, os personagens vão juntando pistas, vão juntando pontos importantes pra eles conseguirem chegar até o grande vilão, pra eles conseguirem entender o porquê tem tanto fantasma naquela casa. O filme explica tudo isso, então não tem ponta solta. E a trama é basicamente essa, nada mais que isso. O ator Laquith Sanfield é um ótimo protagonista, ele é muito charmoso, ele consegue entregar uma boa carga dramática vivendo o Ben, assim como o jovem Chase Dillon consegue entregar uma performance intensa e às vezes hilária, vivendo o nosso Trevis, que é o garotinho solitário, que ele tem os seus problemas, os seus dilemas, que acabam sendo trabalhados durante o filme. E esses dois personagens têm uma conexão ali singular, que também vocês vão entender à medida que vocês forem assistindo, mas acaba que o arco desses dois personagens é algo bem mais dramático do que o dos outros. E ao longo da narrativa, o filme equilibra momentos emocionantes com momentos cômicos, mas mesmo que ele tente ser um filme assustador, ele não consegue chegar a esse ápice. Você vê que o filme tá tentando em vários momentos entregar alguns jumpscares, entregar algumas cenas ali pra você ficar aterrorizado, umas cenas de machado voando, coisas desse estilo, mas ele não consegue entregar algo assustador. Na minha visão, é aquele tipo de filme familiar que nem a criança vai ficar assustada. Mas assim, a química do elenco é tão palpável, é tão gostosa, a dinâmica entre cada um deles é tão envolvente e tão carismática, que às vezes a gente até esquece que o filme queria assustar a gente em alguns momentos. E a gente simplesmente ignora e vai seguindo a onda. E o filme, por exemplo, erra em assustar, mas acerta em criar conexões emocionais entre os personagens. Ele explora a relação familiar e a importância do apoio emocional em momentos de dificuldade. E a gente vê a dinâmica legal entre o Ben, a Gabi e o Travis, que vai além de enfrentar os tais fantasmas da casa e se torna um retrato ali sobre a importância de ter um apoio mútuo nos momentos difíceis. E com isso a gente recebe uma grande reflexão sobre perda, luto, família, amizade também. Entretanto, não é só nos dramas que esse filme se sustenta, tá? Porque também temos momentos hilários. E quando o assunto é fazer rir, Tiffany Haddish e Owen Wilson conseguem fazer um feijãozinho com arroz gostoso. Principalmente a Tiffany. Ela me fez dar boas risadas, a personagem é aquele estereótipo de personagem maluquinha, que ela interpreta muito bem. E ela consegue tirar sorrisos nossos nos momentos mais inoportunos. Então pra mim ela foi um grande acerto dentro da trama desse filme. O alívio cômico que ela trazia em algumas cenas era algo interessante. O Danny DeVito, por exemplo, era um ator que trazia uma comédia mais visual em vez de piada. E também funcionava no seu propósito em alguns momentos. Mas não era tão boa quanto as tiradas da Tiffany. Ela com certeza interpretou a minha personagem favorita nesse filme. E a direção do Justin Simen, que ficou conhecido por Cara Gente Branca, se mostra bem promissora desde o início. Ele consegue explorar o luto, a vida após a morte e as relações complexas. Tudo isso ambientado na belíssima cidade de Nova Orleans, que foi um acerto enorme pro filme. Essa cidade é misteriosa e cheia de histórias que trazem uma nova camada pra narrativa. Sendo que eu curti também a homenagem que esse filme faz à atração do parque, recriando alguns cenários. E também trazendo algumas experiências dessa própria atração. Eu, no caso, nunca fui. Mas eu já vi na internet e eu sei que tem muitas cenas do filme que são cópias da atração. E isso nos faz voltar ao ponto de que a Disney está tentando monetizar em cima dessa tua atração novamente. E eles não estão errados. Eles têm que monetizar mesmo e é isso. Eles estão fazendo basicamente aqui um Product Placement. Que eu estou aprendendo atualmente na minha aula de roteiro. E é uma parte muito legal de você aprender pra colocar no roteiro. Mas enfim, eu vou entrar nesse ponto. E por falar em Product Placement, o Burger King fez um Product Placement aqui no filme. Com aquela cena onde aparece sutilmente a embalagem. Me deu uma vontade de comer batatas do Burger King. Então, funcionou Disney. Parabéns. Contudo mesmo, com todas as qualidades que eu já mencionei. O filme não escapa dos erros. Um dos erros, na minha visão, foi a duração. Não era necessário duas horas. Uma hora e quarenta dava pra entregar essa história muito bem. Algumas piadas também, às vezes, me pareciam um pouco forçáveis. Ou um pouco fora do lugar. E assim, nem todas as piadas eu acho que vão funcionar em português. Muita gente talvez não dê risada. Porque a própria tradução de algumas piadas não ficou legal na nossa língua. E também eu preciso destacar que alguns personagens não tem aprofundamento algum, gente. Mas o filme compensa em participações especiais. Uma delas que vocês vão ficar tipo... Nossa, ela não estava acreditada no filme. Mas ela tá no filme numa cena engraçada. É pequena, sim. Mas é engraçado. Ah, e é bom falar também que outro ponto legal é que a gente tem um vilão convincente aqui. Ele consegue fazer umas boas maldades dentro do possível, né? Da classe com essa indicativa do filme. Então não são maldades tão maléficas. Mas as crianças talvez curtam a forma com que o vilão é trabalhado no filme. Não é um vilão tão assustador, mas é divertido, sabe? Enfim, o filme não vai agradar a todos. Ele não foi feito pra agradar a todos. Eu já falei os pontos positivos. Falei alguns pontos negativos. Pra mim é um Sessão da Tarde super gostoso. Veria novamente daqui a alguns anos. Eu acho que isso é legal. Porque tem filmes recentes da Disney que eu, por exemplo, nunca mais veria. Esse, no caso, é o filme que eu veria novamente. E eu gostei bastante que esse filme e o de 2003 são totalmente opostos um do outro. Eles têm abordagens diferentes. E isso torna os dois bem únicos dentro da sua proposta que é apresentar a mansão mal-assombrada. E eu achei isso legal. Então, era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Gostaram do vídeo? Deixa o like se gostaram. Me conta aí embaixo nos comentários o que acharam. Me conta também se pretende assistir ou se já assistiram a opinião. E se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Grande vídeo pra todos, gente. E tchau!